Música Simbora, simbora lá Alagoas Música 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 O sol já foi embora e o agito da rua Chegou, é mais uma noite de festa No milão já como sempre Agito da Bahia Lembrando o pataão Lá no meio da floresta Música 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 Nossa paixão é fogo Papai já lhe chamou Não se diminui, sai aqui, o bicho já pegou Tomar um bolinho não vai resolver Do jeito que ela bebe, ela vai querer Abre a clareira que ela vai sambar É sambar com galope da Bahia Abre a clareira que ela vai sambar Olha a mãozinha, quero ver Simbora, simbora E aí? Simbora, simbora 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 Lá E aí? Simbora Saiu, agito da rua, chegou Mais uma noite de festa Luminosa como sempre, agito da Bahia Lembrando vacalumes lá no meio da floresta Nossa paixão é fogo, papai já lhe chamou Não sai de mim, me sai aqui, o bicho já pegou Tomar bolinho não vai resolver O jeito que ela bebe, ela vai querer Abrir a clareira, que ela vai sambar É samba com galope da Bahia Abrir a clareira, que ela vai estar legal Joga, meu rei Simbora, simbora, ô Simbora, simbora, lá Simbora, 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 ô Simbora, simbora, lá Segura a percussão Que festa linda Simbora, simbora, lá 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 Que coisa linda é voltar aqui em Maceió e encontrar essa gente bonita que já conquistou meu coração há muitos anos Nas micaretas, nos rebeões, nos carnavais fora de época Eu amo Maceió, eu amo Alagoas Um beijo, galera Maceió, galera Maceió, galera Maceió, galera Eu amo Maceió, galera Eu amo Maceió, galera Vamos simbora Eu só sei viver, eu só sei transar Com amor, com amor Quero ser feliz, quero namorar Com amor, com amor Se você quiser, eu vou te ganhar Com amor, com amor E você vai sorrir e fazer amor Com amor, com amor A cada dia que eu te encontrar No paraíso você vai viver Já não consigo evitar Ficar comigo agora é pra valer Eu vou te assumir, vou te demorar Com amor, com amor Eu só vou fazer Eu só vou fazer se você quiser Com amor, com amor Com amor, com amor A cada dia que eu te encontrar No paraíso você vai viver Já não consigo evitar Já não consigo evitar Ficar comigo agora é pra valer Eu vou te dar 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 Com amor, com amor Com amor, com amor, com amor, com amor 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 Com amor, com amor Com amor, com amor, com amor Com amor, com amor, com amor Com amor, com amor 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 Vindo a Salvador, coração do Brasil, vem, você vai conhecer a cidade de luz e prazer, correndo atrás do trilho, vai compreender que o baiano é um povo a mais de mil, confraternizando com vocês a chegada do carnaval, tão esperado por todos nós. We are carnaval, we are folia, we are the world of carnaval, we are baia, we are carnaval, we are folia, we are the world of carnaval, we are lagoas. Que bom você chegou, bem-vindo a Salvador, coração do Brasil, do Brasil. E mil, velho, você vai conhecer a cidade de luz e prazer, correndo atrás do trilho, vai compreender que o baiano é um povo a mais de mil, ele tem Deus. Prepara, prepara o foguete, vai dar pra mim, vai, vai, we are carnaval, We are folia, we are the world of carnaval, we are baia, we are carnaval, we are the world of carnaval, we are baia. Que bom você chegou, bem-vindo a Salvador, coração do Brasil, do Brasil. Vem, você vai conhecer a cidade de luz e prazer, correndo atrás do trilho, Vai compreender que o baiano é um povo a mais de mil, Ele tem Deus no seu coração e o diabo no quadril. We are carnaval, we are folia, we are the world of carnaval, we are baia. We are carnaval, we are folia, we are the world of carnaval, we are baia. Olha o rap! Que bom você chegou, bem-vindo a Salvador, coração do Brasil, do Brasil. Vem, você vai conhecer a cidade de luz e prazer, correndo atrás do trilho, Vai compreender que o baiano é um povo a mais de mil, Ele tem Deus no seu coração e o diabo no quadril. Joga! We are carnaval, we are folia, we are the world of carnaval, we are baia. We are carnaval, we are folia, we are the world of carnaval, we are baia. . . . . Vai compreender que o baiano é O povo a mais de mil Que ele tem Deus no seu coração E o diabo no meu coração Na percussão eu quero ver a galera We are carnaval We are folia We are the world of carnaval We are Bahia We are carnaval We are folia We are the world Prepara agora! Joga pra cima! We are carnaval We are folia We are the world of carnaval We are Bahia We are carnaval We are folia We are the world of carnaval We are Bahia We are the world of carnaval We are the world of carnaval We are look her Eu sabia que tinha pescoço e um gostoso hoje aqui pra mim. Principalmente dessas lindas e maravilhosas alagoanas. E o vampiro sedento pelo amor. Sigo! Vai! Joga! Uh! Eu quero ver você mexer. Sai do chão botando pra ferver. Eu quero ver você mexer. Joga a mão pra cima, sai do chão, vampiro de Maceió. Ei, galera ali! Onde Dracolino, o vampiro comedor? Você é o amor que eu sempre quis ter pra mim. Coisinha sexual me despertou fazendo assim. Por isso mexe a bundinha, bem devagarinho, vai descendo, vai, vai subindo. Por isso mexe a bundinha, bem devagarinho, vai descendo, vai, vai subindo. Levanta a mão, entre no clima, batendo palma, na levada do axé. Levanta a mão, entre no clima, batendo palma, só pra ver como é que é. Eu quero ver você mexer. Sai do chão botando pra ferver. Eu quero ver você mexer. Sacode essa mãozinha, sai do chão, vampiro. Vai, 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 vai. Ei, galera ali! O vampiro vai voar. Só no pescancinho agora. Tente pra lá, tente pra cá, cuidado com o vampiro, ele vai te pegar. Tente pra lá, tente pra cá, cuidado com o vampiro, ele vai te pegar. Tente pra lá, tente pra cá, cuidado com o vampiro, ele vai te pegar. Prepara a mãozinha! Levante a mão, entre no clima, batendo palma, na levada do axé. Levante a mão, entre no clima, batendo palma, só pra ver como é que é. Cita-Fan Uh-uh, 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 uh-uh Que terror Uh-uh, uh-uh, uh-uh Na dança do vampiro Uh-uh, 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 uh-uh Que terror Uh-uh, uh-uh, uh-uh Fumia Joga pra cima Mãozinha pra cima, batendo palma Tá, tá pra lá de braga, tá, quero ver rebolar Tá, tá pra lá de braga, tá, quero ver rebolar E a visão daqui tá, olha só meu irmão, dobrou de gente Deixa comigo Vida é viver, vida é sonhar, vida é fazer o amor balançar Vida é viver, vida é sonhar, vida é fazer o amor balançar Em cada lugar desse mundo existe um amor verdadeiro Lelele Lelele Bragada é o sistema que rola em todo lugar Tá, tá pra lá de braga, tá, quero ver rebolar Tá, tá pra lá de braga, tá Quero ver rebolar Vida é viver, vida é sonhar Vida é fazer o amor balançar Vida é viver, vida é sonhar Vida é fazer o amor balançar Em cada lugar desse mundo Existe um amor verdadeiro Lelele, 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 a Bragada é o sistema que rola Em todo lugar, cadê a galera? Tá, tá pra lá de braga, tá Quero ver rebolar Tá, tá pra lá de braga, tá Quero ver rebolar A gente é o povo, tem que rola Eu e você Sempre é hora de um carinho Virar flor do meu jardim Do valido Na batida do coração E você me dar a mão Um grande amor Envolvente de paixão Na vontade de viver Só com você Por isso eu digo Tá, tá pra lá de braga, tá Quero ver rebolar Tá, tá pra lá de braga, tá Quero ver rebolar Tá, tá pra lá de braga, tá Quero ver rebolar Tá, tá pra lá de braga, tá Quero ver rebolar Tá, tá pra lá de braga, tá Quero ver rebolar Tá, patroa de dragada Quero recorrar Quem é praeiro aí? Dá um simenor aí, ave maria Esse é o hino, né? Sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro O lado é o de lá Não é aqui não, é lá, é pro lado de cá Todo dia ele troca o lado Eu quero mais o quê? Sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Quero mais verão Quero mais tesão Quero mais fevereiro Quero mais amor dentro do coração Quero mais ninguém Quero praeiro Quero praeiro Quero namorar Quero mais alegria Quero rio de janeiro Dos tempos inipais Quero as meninas de Minas Gerais Eu quero a Bahia Eu sou da Bahia Porque sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro E aí, eu sou da onde? Porque sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou da praia do francês Eu sou do carnaval Vai, vai, vai Comigo Sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Eu sou praeiro Eu sou guerreiro Que coreografia linda Eu quero mais o quê? Quero mais verão Quero mais tesão Quero mais fevereiro Quero mais amor dentro do coração Quero mais Quero mais din-din Quero prae-sol Quero namorar Eu quero essas gatinhas lindas do meu coração As alagoanas mais bonitas do verão É o verão maçaió Porque sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Porque sou brasileiro Eu sou do litoral 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 Joga pra cima meu rei Eu sou do litoral Eu sou do litoral Vem cabaré essa noite aí, essa Natanzinho arrebentou viu, música do ano com certeza, tem tudo a ver com a gente né, quando a gente tá assim sozinho triste, desesperado, faz o que, vai pro cabaré meu rei O mil Os teus pais não me aceitem com a casa, já que eu não posso te ver, vou sair pra beber, meus amigos já estão na balada, vou partir, vou descer, vou embrazar no rolê Você não deu valor, nunca se importou, a partir de hoje nosso amor acabou, já foi teu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar, adeus curta a sua vida, eu vou curtir de cá, agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite, essa noite Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite, essa noite Essa noite Chama meu Brasil Os meus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Vou embrazar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui teu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou bater o louco Não tem Não tem Não tem cheiro de flor, nem perfume de amor, não tem boa. Não tem cheiro de flor, nem perfume de amor, não tem boa. Menina do mar, oh menina do mar. Menina do mar, oh menina do mar. Como tudo de luta que vem, eu só quero um pouquinho de amar. Mas se a vida me levar no calor, faço tudo de você me ter amor. Menina do mar, oh menina do mar. Menina do mar, oh menina do mar. Sou filho da terra. Não tem lua que faça você me amar, não tem lua que faça você passar por mim. Não tem cheiro de flor, nem perfume de amor, não tem lua, não tem lua. Oh menina do mar, oh menina do mar. Oh menina do mar, oh menina do mar. Eu tomo tudo de tudo que vem, eu só quero um pouquinho de amar. Mas se a vida me levar no calor, faço tudo de você me ter amor. Menina do mar, oh menina do mar. Menina do mar, oh menina do mar. Sou filho da terra. Todovoro de Deus que eu te ver Eu só quero um pouquinho de amar Mas se a vida me levar de calor Faço tudo sem você me ter amor Menina do mar, menina do mar Menina do mar, menina do mar Sou filho da terra Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eva, o nosso amor na última astronave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto E abraça pelo espaço de um instante Envolve o teu corpo e me dá A força pra viver Pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul pra gente voar Sobre o rio Beirut e o Madagascar Toda a terra é cruzida a nada, nada mais Minha vida é um flash De controles, potões, antiatômicos Olha bem meu amor O final da audicéia terrestre Sou Adão e você será Minha pequena Eva Eva, o nosso amor na última astronave Eva, além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço de um instante Eva Envolve o teu corpo e me dá A força pra viver Minha pequena Eva 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 Amém. 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 Vou pintar de azul Esse teu olhinho Vou pintar de verde O seu biguinho Eu vou pintar de rosa Seu bumbu fofinho Eu pinto de vermelho Aquele negocinho Aquele negocinho Aquele Salvador Dalino Meu pincel não é brocha não É hoje que eu vou fazer Meu nu artístico mais bonito hein Dois Joga galera linda É essa galera que eu gosto Pinta de pintor Que tá no pincel Eu vou pincelando Teu corpinho de neném Nesse vai e vem Eu vou pintar bem Todo colorido Eu vou fazer um quadro novo Eu vou pintar de azul Esse teu olhinho Eu vou pintar de verde O seu biguinho Eu vou pintar de rosa O seu bumbu fofinho Eu pinto de vermelho O que? Aquele Aquele Já vou pintar, vou pintar E aí? Já vou pintar você Já vou pintar, vou pintar Quero ouvir! Pinta meu bem querer Já vou pintar, vou pintar Já vou pintar você Já vou pintar, vou pintar Pinta meu bem querer Eu vou pintar O Asáreia O Asáreia O Asáreia O Asáreia E as da era Sai do chão Pinta de pintor, pinta no pincel Eu vou pincelando teu bobinho de neném Nesse vaio eu vou pintar bem Todo colorido, só você comigo agora Eu vou pintar de azul Eu vou pintar de verde Eu vou pintar de rosa E eu pinto de vermelho Quero vir! Sobe o foguete! Já vou pintar, vou pintar Já vou pintar você Já vou pintar, vou pintar Pinta meu bem querer Já vou pintar, vou pintar Já vou pintar você Já vou pintar, vou pintar Pinta meu bem querer Se você quiser pintar como eu pinto Pegue um pincel e vamos pincelar Na tela desse amor, é tudo, é surreal Eu sou, eu sou o seu artista Já vou pintar, vou pintar Já vou pintar você Já vou pintar, vou pintar Pinta meu bem querer Já vou pintar, vou pintar Já vou pintar você Já vou pintar, vou pintar Pinta meu bem querer O asa é a réa, a réa, a réa, a réa, a réa O asa é a réa, a réa, a réa, a réa, a réa Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Coisa fofa É carnaval, hein? Todo mundo do balanço do asa O santa bonhê do dia de verão Acordo, me sei, deu bons pés no chão O bar da esquina ainda não abriu Ainda não abriu E a menina linda para mim sorriu Eu penso num mundo que é temporal Nas arias de pedra do sal Vejo as meninas usando biquíni Vejo Vera Fischer na televisão Pergunte ao Leonardo se ele tá de vinte O amor é aqui O amor é aqui Na beira do mar Na beira da praia Eu vou te pentear O amor é aqui Na beira do mar Na beira da praia Vou me apaixonar O amor é aqui Na beira do mar Na beira da praia Eu vou te pentear O amor é aqui Na beira do mar Na beira da praia Vou me apaixonar Gladiadores, levantem as espadas por favor Guerreiros de Maceió Guerreiros de Maceió Guerreiros da Lagoa Todos vocês sabem que no coração de cada um aqui presente Existe um gladiador Principalmente quando as tué Cuidar do seu grande amor Mas prestem bem atenção guerreiros E guerreiras Eles só gostam Dos gladiadores Valentes Com a espada perfurante Excitante Penetrante Alagoas 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 Palavias Alagoas 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 Jurei ser fiel a você Te amar todo dia E ver o romance feliz O perfume da flor Só quero te dar o meu coração Sentir o sabor da nossa paixão É linda, é bela a emoção Nosso amor é lenda Brilhou na espada de um lutador Virou um poema Nos versos da canção Da nova sedução Venceu a honra Do gladiador Viveu a vida Por seu grande amor Venceu a honra Do gladiador Viveu a vida Do seu grande amor Veja comigo agora Jurei ser fiel a você Te amar todo dia Viver o romance feliz No perfume da flor Só quero te dar o meu coração Sentir o sabor da nossa paixão É linda, é bela a emoção Você explica agora Você explica agora Quero ouvir Nosso amor é lenda Brilhou na espada de um lutador Virou um poema Virou um poema Nos versos da canção Da nova sedução Venceu a honra Do gladiador Viveu a vida Por seu grande amor Venceu a honra Do gladiador Viveu a vida Por seu grande amor Eu tô feliz Eu tô feliz, muito feliz Tô feliz Tô legal Tô de bem com a vida Amor Tô feliz Tô legal Tô de bem com a vida Levante as espadas, guerreiro Juntos Seremos só um forte Imortal Venceu a honra 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 Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança tá mãe e vela, ela tocou o tamanho de vela Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança tá mãe e vela, ela tocou o tamanho de vela Dizendo que aqui tá quente, tá frio, muito quente Aqui tá quente, tá frio, muito quente, tá frio Pega no dedinho dela, pega no joelho dela Pega no coxinho dela, sobe mais um pouquinho Pega no rostinho dela, pega no peitinho dela Pega no ombligo dela, desce devagarinho Dança da mãe e vela, roda! Dança da mãe e vela O asa rea, a rea, a rea O asa rea, a rea O asa rea, a rea E a galera sai do chão Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança tá mãe e vela, ela tocou o tamanho de vela Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança tá mãe e vela, ela tocou o tamanho de vela Dizendo que aqui tá quente, tá frio, muito quente Aqui tá quente, tá frio, muito quente Pega no dedinho dela Pega no joelho dela Pega no coxinho dela, sobe mais um pouquinho Pega no rostinho dela Pega no peitinho dela Pega no ombligo dela Desce devagarinho Dança da mãe e vela Dança da mãe e vela O asa rea O asa rea O asa rea Que coisa de ideia, mas coisa de ideia Homenagem ao nosso querido Bel O céu sem estrelas Uma pressa em mar A você em carinho Romance sem par Carnaval sem festa Um jardim sem flor É assim que eu me sinto Longe do meu amor Vou me enganar um coração Tão ligado nesse amor Vou viver a minha vida Sem teu jeito certo tô Não dá mais pra segurar Tô viciado em você Não dá, não dá Pra ficar, pra ficar Sem te ver Já estou ficando louco Não dá, não dá Não dá pra ficar, pra ficar Sem te ver Sou 100% você Lele, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Estrada sem rumo, maldade sem tom TV sem novela, arco-íris sem flor Chiclete sem nana, verão sem calor É assim que eu me sinto, longe do seu amor Vou me enganar com o coração, tão ligado nesse amor Vou por viver a minha vida, sem teu jeito certo Não dá mais pra segurar, tô viciado em você Não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Já estou vivando louco, não dá Não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Sou o setor sendo você Vai! 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 O céu sem estrelas, uma pressa em mar Amor sem carinho, romance sem par Carnaval sem festa, um jardim sem flor É assim que eu me sinto, longe do meu amor Vou me enganar um coração tão ligado nesse amor Como viver a minha vida, sem teu jeito certo tô Não dá mais pra segurar, tô viciado em você Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Já estou ficando louco, não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Sou cem por cento, você vai Lele, lelelelelelelelelelelelele Lele, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Na bateria rádio Nos teclados, Ricardo Ferraro Contrabaixo, Daniel Ramon Percussão, Rafinha e Bajara Segunda guitarra, Ricardinho E aqui o Duvalino, meu rei Sempre comandando essa galera linda A galera do ASA Estou muito feliz Mais uma vez o nosso agradecimento Ao nosso prefeito JHC Obrigado prefeito de coração Vou me trazer aqui nessa grande festa Daqui a pouco é Nosso querido Wesley Safadão Daqui a pouco? Não ainda? Quem é agora? Eu sou o último Então é para eu ir embora? Esse é o Duval É... Agora vocês me pegaram Vocês me disseram que era Show de duas horas Porque tinha outra banda Já viu você? Bom, então eu vou tocar aqui Até a hora que eu puder, tá? Pode ser? Aqui no verão maçaió No verão maçaió Onde tem um bocado de gata linda que eu tô apaixonado de primeira mão Todas bronzeadas do verão Ai que tesão Lá no farol Joga meu rei Todo dia no mar do farol Vejo você num banho de sol Uma pintura linda Raio de luz que brilha em meus olhos Dia dos namorados Tem algum microfone vazando aí de novo Todo dia no mar do farol Vejo você num banho de sol Uma pintura linda Raio de luz que brilha em meus olhos Dia dos namorados Todos abraçados a sol Só você Me deixa encapulado Só você Me deixa feliz de papo pro ar Depois da festa Vem a ver Um raio de beleza Vem a ver Se o grito da natureza voou Por trás da serra Vem me dar Vem me ver Vem voar No prazer Vem me ter Porque sou louco Por você Vem me dar Vem me ver Vem voar No prazer Vem me ter Porque sou louco Por você Vem me dar Xalalalalala, oh meu mar Xalalalalala, lá no farol Xalalalalala, oh meu mar Xalalalalala, lá no farol Se inscreva no canal.